Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula, uma videoaula muito importante, uma videoaula que em todos os concursos do estado de Mato Grosso, sempre essa lei, ela é cobrada, uma lei aqui super atualizada, esse nosso meu curso aqui, esse curso meu, muito bom, pode ter certeza que aqui você vai ter uma base consistente, você vai aprender com profundidade para acertar qualquer questão de concurso, então estamos falando de quem? Do Estatuto, o Estatuto do Servidor Público, Estatuto do Servidor Público, LC04, é o Estatuto do Servidor Público, então vem comigo, vamos direto aqui para a lei, primeira coisa, algumas introduções aqui que eu trago para vocês, então aqui eu disponho sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais de Mato Grosso, né, e aí o Governo do Estado de Mato Grosso, professor, onde que eu vou ter o texto da lei? Cara, você vai clicar aqui, tá, nesse link, esse aqui é um link gerenciado pela Secretaria de Fazenda aqui para mim, é um dos links aí mais, mais, mais atualizados em relação à legislação complementar do Estado de Mato Grosso, muito bom mesmo, tá, tá aqui, né, então nós estamos estudando o que? O regime jurídico único, beleza, né, vamos dar um ESC aqui, deixa eu pegar aqui um slide branco, né, pronto, aqui o slide branco, né, então nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais essa tela aqui, ó, ah, professor, aí, né, então nós temos quem aqui, só para vocês entenderem aqui, né, nós temos aqui, ó, tá, nós temos o, tirar esse mouse do meio aqui, né, só para vocês entenderem, tá, você vai na Constituição Federal, tá, o artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, né, lá, esse estatuto aqui, né, lá, essa Constituição, ele obrigou o regime jurídico único. O regime jurídico único nada mais é do que o estatuto dos servidores jurídicos, né, que é o Públicos do Estado de Mato Grosso, ponto, né, tá aí, tá, então tá lá. Ele fala o seguinte, esse artigo aqui, né, aliás, o estatuto dos servidores não é um público, né, vou tirar do Estado de Mato Grosso aqui porque eu tô colocando da Constituição, tá, esse mesmo artigo, a gente vai fazer a leitura desse artigo, vou trazer ele aqui pra vocês, né, ele fala o seguinte, né, regime jurídico único, falou que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, cada um só pode ter um regime jurídico único, somente um estatuto, tá, somente um estatuto, e esse estatuto, ele vai, né, ele vai nortear, tá, tá, todas aquelas entidades de direito público, direito público, no caso, quem são? É a administração direta dos três poderes, mais as autarquias, autarquias e as fundações. Por quê, professor? Porque essas duas entidades, elas são de direito público. Ah, professor, o que significa dizer isso? Significa dizer, preste atenção, né, se você trabalha na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa vai ter os três poderes, então ali você vai ter, você está regendo, vai ser regido pelo estatuto, beleza, tá, e o que mais, professor? Aí, você pega aí, e vamos, vamos pra frente, né, professor, eu trabalho numa autarquia do Estado, você vai estar se regendo, o quê? Vai ser regido pelo estatuto, né, por quê? Porque todo trabalhador, só pra entender aqui, todo trabalhador tem que estar vinculado a um regime jurídico, né, e nesse artigo 39, ele fala outra coisa, ele fala que o servidor, tá, ele está sujeito ao regime jurídico único, tá, de forma geral, geral, mais, ao plano de carreira, e esse aqui vai ser o quê? O específico. Tem dois aí, ó, aí, ó, bonitinho. Professor, eu quero exemplo do específico, ó, é complementar 50 de 90, que é a LOPEB, da Educação Básica, né, lei complementar 407 de 2011, né, salvo engano, que é o estatuto da Polícia Judiciária Civil, né, a lei complementar 555, é, quer mais, né, tem outras, né, temos diversas outras carreiras, então o servidor público, né, ele está sujeito a esse regime, né, está sujeito ao regime. Professor, e o trabalhador normal? O trabalhador normal, primeiro, que ele não é do regime jurídico público, né, direito público, ele vai ser vinculado o quê? A CLT, tá, ele vai ser vinculado a CLT. Deixa eu conseguir mais um pouco de espaço aqui, né, ele vai estar vinculado a CLT, tá certo? Vai estar vinculado a CLT. Vamos aproveitar esse espaçozinho aqui, né, então, o que que acontece aqui? Todo trabalhador tem que estar vinculado. Então, do direito privado, tá, direito privado, tá, direito privado, todo trabalhador estará vinculado a CLT, tá? Ou seja, né, aqui, essas duas entidades aqui, são entidades da administração pública indireta. CLT, mais, tá, o setor direito privado, tá, mais, né, as sociedades de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, tá, e as empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica, Empaer, e assim por diante. Que essa aqui é administração pública indireta. Por quê? Porque as indiretas, elas são de direito privado. Se é direito privado, eles não podem ter estatuto, né? O que que acontece, né? Isso aqui é inovação da Constituição de 88. Antes de 1988, por exemplo, uma secretaria qualquer, secretaria de educação, secretaria de fazenda, de segurança pública, né, ali ele podia adotar o regime híbrido, ou seja, o servidor, ele poderia estar vinculado ao estatuto ou a CLT. Chegou em 1998, a Constituição, o constituinte falou, para com isso, para com isso. Agora, todo mundo vai ser somente o regime jurídico único, né, tá, o regime jurídico único, beleza? Então, vamos lá, quem que instituiu o regime jurídico único? Quem instituiu o regime jurídico único foi o artigo 39 da Constituição Federal de Mato Grosso, né? Copiaram? Beleza, tirou o print aí, vamos apagar esse cara aqui. Eu prefiro que vocês aí façam, né, uma cópia, né, que é melhor, né? Então, vamos lá. Professor, antes de entrar no estatuto, assim, eu tenho que fazer esse alinhamento com vocês, vocês têm que entenderem as coisas, né? Vocês têm que entender as coisas aqui. Já deixei no jeito aqui a Constituição Federal. Inclusive, eu vou replicar esse artigo lá aqui, o nosso material, ó. Aqui tá a Constituição Constituição Federal. Control F, opa, né? Artigo 39. Aí, ó, 39, tá aqui, ó. Tá? Vou pegar esse cara aqui, eu vou copiar e eu vou abrir aqui uma caixinha de texto. Vamos dar uma formatada aqui, né, pra... Aí, ó. Opa! É o artigo 39. Meu artigo 39. Ok? Vamos lá. Ó. A União. Ó, esse 39 aqui é o texto original, ó. A União, Estados, DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, o regime jurídico único. É o regime jurídico único. É o estatuto do servidor. Então, pode ter apenas um estatuto para o governo do estado de Mato Grosso, um para o município de Cuiabá, um para a União, né? Por exemplo, a União é a lei 8.112. Aqui em Mato Grosso é a lei 04. No município de Cuiabá, por exemplo, é a lei complementar 93, de 2003, né? Então, cada um tem um seu, né? E, 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 planos de carreira para os servidores da administração pública direta, olha, direta, tá? Das autarquias das fundações, né? Então, o servidor público está sujeito, né? A dois regimes, um geral, tá? Regime jurídico único e os planos de carreira, que são os PCCS, né? Isso está na Constituição. O que que aconteceu? Em 1998, através da Emenda 19, eles tentaram, eles tentaram, eles quebraram, né? O regime jurídico único. O que que aconteceu? A partir de 1998, 1998, com essa emenda constitucional, com essa emenda constitucional, ela chegou e falou o seguinte, olha, a partir de agora, o Estado, ele pode ter o regime híbrido, não único, como era anterior. Só que que aconteceu, né? Houve, tá suspenso a eficácia do artigo 39, né? Através da DIN 2135, né? Por quê? Porque houve uma inconstitucionalidade formal nesse dispositivo. Aí, vamos lá, a União, os Estados, o DF, os municípios, instituirão um conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, esse conselho de política que ia definir qual seria o regime jurídico dos servidores públicos, né? Ou se ele seria estatutário, ou se seria SLT. Mas, o que aconteceu? Aí, medida de eliminar, né? De eliminar esse dispositivo aqui, ele está suspenso, tá? Suspenso desde 2000, né? Está suspenso desde 2002, parece, 2001, salvo engano, né? E até hoje não foi julgada essa DIN, né? Então, ela está suspensa todos esses anos aí, mais de 20 anos que ela está com esse dispositivo suspenso, né? Professor, mas por que que houve, professor, a suspensão desse dispositivo? Muito simples, né? Ocorreu a suspensão desse dispositivo simplesmente porque o rito de aprovação é o seguinte, duas vezes na Câmara dos Deputados e duas no Senado. Chegou a redação final no Senado, o Senado mudou uma palavrinha aqui. O que acontece? Se mudou uma palavrinha, deveria retornar para a Câmara para aprovação. E não foi, não retornou. E já foi diretamente para promulgação. Então, aí houve o quê? A inconstitucionalidade formal, não foi nem de conteúdo, né? Então, se eles podem corrigir isso, podem. Mas hoje, tá? Hoje, você tem que saber que está válido o dispositivo. Feito essa consideração, eu tinha que explicar para vocês aí o porquê, né? O porquê aí da... O porquê do Estatuto, né? Então, vamos lá. Então, nós tivemos a Constituição de 1998, tá? A Constituição de 98 falou o seguinte, que todos os estados, a partir de um ano, deveriam elaborar a sua Constituição Estadual. E assim, o Estado de Mato Grosso elaborou a nossa Constituição Estadual de 1989. E a Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso falou o seguinte, olha, nós temos que fazer uma lei complementar para fazer o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, que surgiu a lei complementar de 15 de outubro de 1990, né? Nem para ser prolongado no dia 28 de outubro, né? Porque no dia 28 de outubro é a dia do servidor público. É o dia do servidor público. Aí ficaria bacana, ficaria legal pra caramba aí, tá? Essa situação aí. Ok, vamos lá, vamos seguir, né? Olá, meus amigos, eu sou o professor Lá, que eu estou aqui para apresentar uma proposta para você, muito interessante, você que está estudando especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos, tá? Vários cursos, é fantástico, os cursos excelentes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada, inclusive com o melhor custo-benefício. Aulas presenciais transmitidas ao vivo, aulas gravadas em estúdio profissional, como é essa aula, e lá você vai encontrar o final desta aula e você assistirá também aí, você assistirá aí também o restante, e muitas outras aulas, aulas competitivas. Nosso curso é muito bom, você pode ter certeza disso, que aqui você vai encontrar qualidade, preço, comprometimento. Bacana? Então, espero você. Se gostou, clique aqui embaixo, tem aqui, tá? Um link de acesso. Vai lá, se matricule, qualquer coisa, venha falar comigo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.